Amor, estou aqui na Marshalls e vou mostrar umas bolsas para vocês e o preço, olha essa, essa R$ 34,99, tem essa daqui da Michael Kors, olha, essa é uma marca muito famosa aqui, ela está R$ 69,99, bonita, essa daqui, deixa eu ver que marca, ela está R$ 13,00, ela é da Calvin Klein, R$ 348,00, essa bolsa, olha, essas bolsas ficam todas amarradas, porque elas são muito caras, então você não consegue tirar elas do, elas ficam amarradinhas, olha, essa, deixa eu ver, essa é da, essa está barata, essa está R$ 29,99, está linda essa bolsa, uma rosa super chique, depende da marca, tem umas marcas que são muito boas aqui, muito conhecidas aqui nos Estados Unidos, mas são mais baratas, essas, ó, essas, por exemplo, R$ 24,99, deixa eu ver, olha essa, que linda, essa bolsa, eu gosto de marrom, eu estou, eu estou na vibe do marrom, olha que linda que está, deixa eu ver se ela, quanto que ela está, ó, essa está barata, R$ 29,99, linda, né? Essa daqui é da Calvin Klein, Calvin Klein, ó, uma Calvin Klein, aqui não tem nada falsificada não, viu, amores? Essa está R$ 34,99, lindas, né? Deixa eu ver aqui embaixo, aqui embaixo tem mais, ó, ó, elas são todas amarradas, essa daqui é da Michael Kors, ó, essa, essa é da Michael Kors, deixa eu ver o preço dela, ó, ela estava, ela estava por R$ 129,00 e agora ela caiu para R$ 99,00, ó, as marcas mandam para Marshall e para outras lojas quando ela sai de linha, né? Então, ela fica bem mais barata, mas são todas originais, deixa eu ver alguma outra, essa também, ó, é uma da Michael Kors, ó, deixa eu ver o precinho dela, ela está R$ 129,99, tá vendo? Elas ficam amarradas, ó, Michael Kors, eu sou louca por uma bolsa da Michael Kors, vou comprar uma para mim, olha, vou mostrar mais uma para vocês da Michael Kors, tá vendo, ó, linda, ela fica amarrada lá, tá vendo? Se você quiser tirar, você não consegue, ó, porque ela está amarrada lá, porque são bolsas muito caras, né? E aqui ela não está cara, deixa eu ver, deixa eu ver o precinho dela, ela está R$ 119,99, deixa eu ver, olha essa amarela aqui, só que essa daqui eu não sei se ela é de alguma marca famosa, mas ela é linda, olha, ela está, ó, essa está barata, R$ 24,99, R$ 69,99, depois tem essas, ó, R$ 69,99, tá linda, olha, essa já dá para tirar, ó, essa também está lindinha, ó, essa está R$ 88,88, essa daqui, deixa eu ver se é de alguma marca famosa, tá linda essa? Essa está solta, ó, ela não está amarrada, quando não está amarrada, ó, ela é mais barata, tá vendo, ó, R$ 27,99, as amarradas são as de marca famosa, então elas ficam amarradas, olha essa que linda, essa R$ 99,99, linda, né? Linda, deixa eu ver essa, olha essa pequenininha, que bonitinha, essa aqui é da Steve Madden, Steve Madden, essa está R$ 22,99, tá linda, ó, outra da Michael Kors, olha, da Michael Kors fica amarrada ali em cima, tá vendo? Porque são bolsas caras, então elas, e mesmo assim, ó, por ser uma bolsa muito famosa, até que ela não é cara, quanto não custaria aí no Brasil? R$ 149,99. Depois tem essas mochilinhas aqui, ó, deixa eu ver se essa também é da Michael Kors. Não, essas são mochilinhas mais simples, tem essa bolsinha aqui na frente, bem pequenininha, bem bonitinha, deixa eu ver quanto é que ela está custando, pequenininha, pequenininha, né? R$ 12,99, ó, que gracinha, diferente, né? Deixa eu ver, ó. Essa loja, quando fica muito movimentada, ela fica meio abagunçadinha, olha aqui essa, R$ 39,99, é uma bolsa linda, olha essa, gente, que coisa mais linda, essa branca, imagina, ela é da, ela não é da Michael Kors, não conheço essa marca, mas está linda, 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 ó, olha que lindo, que tal? Deixa eu ver, deixa eu ver quanto está ela, hum, R$ 98,98, olha, tem outras baratinhas aqui por R$ 29,99, ó, aqui assim, ó, normalmente costuma ficar as bolsas de marca, ó, essa daqui é uma Calvin Klein, ó, R$ 59,99, mas como tem muita gente na loja, e o povo é bagunceiro, né? Essa, essa está R$ 298,00, não achei bonita não, não achei nada demais nessa bolsa para ela custar tudo isso, essa aqui é estilo mochilinha, ó, R$ 29,99, e aqui tem mais Michael Kors, ó, ó, Michael Kors, ó, vê, elas ficam amarradas, as Michael Kors, ó, uma está amarrada na outra, ó, as duas, essa base e essa rosinha R$ 149,00, ó, e tem essas aqui, ó, da Michael Kors, ó, que são as as mais famosas, ó, as mais famosas, ó, essa está R$ 79,99, olha essa, que diferente, viu? Essas duas também estão amarradas, ó, porque é da Michael Kors, R$ 149,00, e essas, bonitinhas aqui, pequenininhas, mas também é da Michael Kors, ó, essa daqui está um pouquinho mais cara, R$ 79,99, R$ 79,99, R$ 79,99, depois tem essa daqui, estilo mochilinha, R$ 89,99, tem essa que é linda, que é uma gracinha, essa está amarrada naquela mochilinha, ó, é Michael Kors também, ó, essa tá? Essa tá R$ 89,99, e essa menorzinha aqui tá R$ 79,99. Ó, aqui que eu quero mostrar pra vocês também, ó, esses organizadores, ó, você pode colocar calcinha, sutiã, e são baratos, olha, esse vem com três, olha que lindo, de palha, são lindos, ó, e ele custa R$ 9,99, tá vendo? Que bonitinho, a gente sempre precisa dessas caixinhas pra organizar, né? Olha, essa tá R$ 7,99, depois tem essas aqui, ó, que tá R$ 7,99 também, organizadores, tem esse daqui que é um baúzinho, já vem com a tampinha, gente, gente, eu acho isso uma maravilha, olha esse grandão aqui, ó, vem com um, dois, três, quatro, cada um tá R$ 9,99, cada um, tem esse oval aqui, ó, cada um tá R$ 5,99, são organizadores, você pode colocar maquiagem, você pode colocar calcinha, olha que lindo, esse tem um, dois, três, três, quatro, quatro, são lindos, né? Eu tô na sessão de decoração pra casa, tem coisas, olha, tem coisas, ah, velas, aqui tem umas velas cheirosas pra caramba, olha, eu ontem passei aqui, ó, agora eu vou ver o preço com vocês, ó, essa tá R$ 12,99, floral, hum, se vocês pudessem sentir o cheiro dessa sessão aqui, ó, olha que linda, vem nos copinhos, pra você colocar na sua casa, olha que linda é essa rosinha, e o precinho dela tá, tá aqui, ó, o precinho dela, R$ 6,99, e aí tem de, olha que tem vários, várias velas cheirosas pra você colocar na sua casa, e o precinho é esse, R$ 6,99, R$ 5,00 e pouquinho, ó, tem essas aqui, ó, com um cheirinho de laranja, de limão, olha que lindas, lindas essas velinhas, ai, quando eu, eu, eu consegui a minha casa aqui, eu vou, eu vou comprar essas velinhas, olha, só tem umas grandonas também. Olha, amores, na Marshall também tem móveis, ó, tem cadeiras, olha essa cadeira, que linda, essa cadeira, pra você colocar no quarto, olha, ela custa R$ 69,99, olha aqui, que linda pra você colocar no seu quarto, perto da sua cama, de R$ 129, ela está por R$ 99, essa peça aqui, ó, linda pra você colocar no quarto, e aí tem outras aqui, ó, olha que lindas, olha, tem muitos móveis aqui também, a Marshall é completa, ela tem desde, de, de, de perfumes e coisas pequenas a móveis, ó, uma sessão maravilhosa, qualquer hora eu venho filmar pra vocês aqui, só os móveis, ó, artigos pra decoração, pra casa, olha que gracinha, isso aqui, R$ 39,99, ó, pra você colocar no seu banheiro, olha que bonitinho.